Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui em João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 320, de um total de mil cordéis. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você procure aí o botão inscrever-se. E deixe-nos assim a sua inscrição, que é muito importante. Ative as notificações para que o YouTube te avise toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E deixe o seu like, o joinha é importante, porque assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas. Teve um seguidor aqui, pessoal, o nome dele é Elias Neto Pereira, que ele nos pediu aqui um romance do Garimpeiro. Faz uma do Garimpeiro. Olha, parece aqui que o Elias Neto, ou ele é médico, ou é enfermeiro, alguma coisa do tipo. Porque ele aparece aqui, olha, com máscara, roupa de hospital aqui e tudo, né? Parabéns aí, meu querido, você que trabalha na saúde. Um abraço a todos os profissionais de saúde. Meus queridos, nós encontramos aqui alguns romances que falam sobre Garimpeiro. Esse aqui mesmo é um, A Corrida do Ouro no Pará, que foi justamente o que ele pediu aqui. Ele pediu um romance sobre Garimpeiro, beleza? Além desse romance aqui, nós já temos um, que é O Crime do Poço. É só procurar aqui no canal, O Crime do Poço, beleza? Nós vamos gravar mais dois romances sobre Garimpeiro. Esse aqui é A Corrida do Ouro no Pará e mais um pra atender aí ao nosso seguidor, Elias Neto Pereira. Esse romance aqui tem como autores Fortes Sobrinho, Jânio Limas Fortes, João Alberto Limas Fortes, beleza? Fortes Sobrinho, Jânio Lima Fortes e João Alberto Lima Fortes. Hadid Passavam Fortes e Maria Lima Moraes, dedicamos este livro, pois são os nossos pais, que já foram garimpeiros nos garimpos de cristais. Nosso público leitor, vamos agora descrever, a corrida deste ouro, tá botando pra derreter, no estado do Pará, só vendo mesmo pra crer. O ouro aqui é demais, dá pra todos enricar, garimpos pra todo lado, é de se admirar, do sul até o norte, as riquezas do Pará. Nós poetas populares radicados em conceição com a pena pra versar o que se tem na região, o assunto aqui é o ouro que se encontra no sertão. Com inspiração tamanha, usamos pena sublime, para retratar fielmente, rima que na alma exprime, profunda e forte emoção que nesta época redime. O tema que versaremos é sobre os garimpeiros, com grande dificuldade, vê o ouro e o dinheiro, indo para os garimpos, provam ser verdadeiros. Em Conceição do Araguaia, os garimpeiros chegaram, pra tirar as carteiras, dificuldades encontraram, e mais de mil cruzeiros foram o que gastaram. Pelas ruas da cidade, ficaram abandonados, por falta de educação dos homens honrados, fechando os barracões aos pobres coitados. Dois meses ficaram, dormindo ao relento, fome e sede passando, tendo triste tormento, por maluqueiros foram enganados no evento. Todo mundo botava uma banca pra tirar, as ditas carteirinhas, mil contos a enrolar, os pobres dos garimpeiros assim tinham que pagar. E a exploração aumentou, pois alteraram as leis, cobraram preços injustos, muitos assim os fez. Gente que não precisava, tiveram a sua vez. Gente de altas classes se diziam honrados, fizeram suas trambicas nos tristes coitados, nas ânsias pelos vitens, deixaram-os arrasados. Com a vinda do pessoal, o arroz pra setenta subiu, carne, feijão e farinha, alta no preço existiu, a exploração foi demais, o pobre assim se fundiu. Para o garimpo da goiaba, muita gente se mandou, abandonando a cidade, emprego tudo deixou, a esperança de ricar, de um dia ao outro raiou. E os pobres dos coitados pensaram na sua partida e também aventurar o ouro ou suas vidas, quando eles obterem, voltam à terra querida. O garimpo é o tesouro, muita gente está dizendo, que o pobre e o rico, desta vez estão sofrendo, que tudo é ilusão, mesmo assim vão vivendo. Pensar no ouro limpo, a alegria dos garimpeiros, sua grande felicidade é ver o ouro e o dinheiro, indo para o garimpo, tudo é sã e verdadeiro. Ocorre nesta região atualmente o zum zum, do que há contrabando do ouro raro e incomum, sendo ainda vendido, sem documento nenhum. Comprando ou vendendo são os contrabandistas, com suas embusteiras, verdadeiros artistas, fazendo as transações, todos estão nas pistas. Com a corrida do ouro, apareceram os bandidos, marginais e pistoleiros, todos eles atrevidos, aumentando a corrosão, maltratando os sofridos. As grandes autoridades tomem as providências, referente ao contrabando do ouro e sua essência, e relativo aos marginais, homens sem obediência. 880 cruzeiros é o valor, de um grama de ouro, isto é um grande louvor, para um pobre que trabalha, de enute com amor. Mas assim os garimpeiros continuam a labutar, mesmo sofrendo bastante, no ouro ficam a sonhar, e distante de suas terras, dá vontade de voltar. O que está acontecendo são os garimpos aumentando, o pobre ficando rico e o rico pobre ficando, na cuia e na bateia o ouro vai penetrando. Vieram garimpeiros do Maranhão de Goiás, Ceará também do Acre, Piauí e Minas Gerais, Paraíbe e Alagoas, Mato Grosso e outros mais. Vieram até doutores e os homens letrados, À procura de garimpos, o minério apreciado, Uns deixaram o trabalho e seguiram para o prado. Os poetas de cordel, versejaram a pelada, A serra que tem ouro, um quilo não é nada, Já lemos três folhetos, de poesia bem rimada. Na serra de Andorinhas, couro de rato falado, É nota de mil cruzeiros, faz garimpeiro danado, Trabalhar com precisão, para tê-lo embolsado. No povoado Rio Maria, é onde se localiza, A serra de Andorinhas, garimpeiro se batiza, Indo no garimpo Goiaba, conquista se realiza. No ribeirão do Mamão, também lá no Babassu, Acha-se o ouro em pó, Macedonha e Kumaru, Tem pepitas de ouro que enche cofre baú. Xinguara e Rio Maria, contam com boi preto, Trinta mil garimpeiros, puro ouro floreto, Pepita em cinco quilos, balançando o coreto. A corrida deste ouro, se deve a Cícero Romão, Um padre de Juazeiro, que teve uma visão, Dizia assim para ele, o ouro fica no sertão. Quem não atravessar, o rio vai se perder, Dizia o padre em Cícero, a outra parte vai ferver, Quando o rio banzeirá, o ouro vai aparecer. Vieram nordestinos buscar a verde bandeira, Pois aqui a salvação da nação brasileira, Tem conflitos de terras e o ouro a vida inteira. Tudo assim começou aqui bem em Conceição, Foi no mês de agosto que se deu a exploração Dos garimpos afamados nas profundas do sertão. Fevereiro já passando, se deu lá em Marabá, A explosão do ouro nos garimpos do Pará, Só vinha gente rumando para o ouro garimpar. Vinte e cinco mil homens, é o que se pode contar, Não há mulher nem jogo, Bebida também não há, Garimpo Serra Pelada, município Marabá. Fica na Serra Carajás, esta formosa pelada, Muitos já enriqueceram, outros ficaram sem nada, A sorte não é para todos, numa poesia rimada. Já retiraram de lá, mais de três toneladas, Uns mil quilos de ouro no garimpo da pelada, É em pó ou em folha, em branco as boladas. É a nova Babilônia, já chamam na Eldorado, O ouro é em abundância, fica na crata guardado, No seio da terra preta, para ser garimpado. Vão armados de bateias, uma cu e uma pá, Seguem os garimpeiros com uma piola para furar, Um machado e picareta, no chão se põe a cavar. Abrem a catra e separam o cascalho para lavar, A bateia é usadíssima para o ouro garimpar, Ele fica no fundo dela e pesa no manejar. Guardam-no umas brocas, são vidros na pureza, E a pedra preciosa que sai da natureza, Será vendida em gramas, com muita destreza. Existem três tipos de garimpeiros que são, Um é o meia praça, um é o dono de barracão, O último é o diarista, que pode ser um furão. Muitos garimpeiros vieram do Maranhão, O que se pode calcular, a maioria na razão, Dos bravos nordestinos, estradeiros do sertão. Sabemos que em 80 é a época da fortuna, Por isso os garimpeiros disputam na tribuna, A carteira e o terreno, dizem ter fé na coluna. Deixamos uns conselhos aos garimpeiros nobres, Que vêm aventurarem e serem ricos e não pobres, Que o garimpe é ilusão, bom para quem tem os cobres. Busca-se com certeza uma realidade breve, Garimpeiro esperto, para tudo se preve, Antes de ir ao garimpo, economizar se atreve. Logo ao sair de casa, deixa tudo com fartura, Arroz, feijão e cobres, café, fruta madura, Carne, açúcar, farinha, também muita verdura. Ao chegar no garimpo, aos seus manda mensagem, Dizendo como está e como foi de viagem, Ainda manda uma grana guardado na sua bagagem. Romance de esperança que exprime a verdade, Versamos os garimpos com basta humildade, Lendo é que se entende fatos da atualidade.